Olá, meus queridos e queridas alunas e alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aê, professor, tudo bem? Então, eu sou o Richard, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre o comércio no Brasil, uma aula bem legal, vai iluminar você de um outro sentido aí, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, vamos identificar como objetivo os tipos de comércio do Brasil, as relações comerciais que ocorrem dentre eles. Vamos pensar juntos. Você lembra o que é comércio? Como se caracteriza essa atividade no Brasil? É, na aula anterior nós falamos o que era comércio, mas aqui eu trago para vocês o que os textos falam sobre o comércio. É atividade que movimenta diferentes produtos com uma finalidade lucrativa, através da troca, da venda ou da compra de mercadorias. Resumidamente, toda transação que você tem, né, é o do ato de comprar ou de vender, onde você vai lá e troca o dinheiro por uma mercadoria, ou mesmo que esse dinheiro seja no modo virtual, um cartão, né, um débito na conta, ou até mesmo seja de modo físico, dinheiro propriamente dito, vou na cantina do colégio e vou comprar lá um hamburgão. Aí sim, né, que delícia. Aí beleza. Aí você vai dar lá um dinheiro, o hamburgão lá é quatro reais, dá cinco e ainda tem um de troco. Isso tudo é o comércio, beleza? Muito bem. E professor, mas como é que a gente faz para abrir um comércio? Eu quero ser um comerciante, quero ser um cara, né, beleza. Então vem cá comigo, vamos ver? Para que a gente possa abrir o comércio, é necessário primeiro você ir até a prefeitura da seu município, da sua cidade, cadastrar sua empresa e lá vai gerar um número, que nem um número de CPF que a gente tem, né? Só que esse é o CNPJ. O que é isso? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso te coloca dentro de um registro, dentro de uma legalidade, né, dizendo que você está apto, está regulamentado para que você abra o seu comércio, inclusive pagando os devidos impostos que é do governo, os tributos aí do governo, beleza? Impostos e tributos é a mesma coisa, jóia? E nesse sentido, então, nós temos tipos de comércios diferenciados. Ora, a gente tem comércio que fala sobre, por exemplo, postos de combustível, comércios que faz shopping, lojas, salão de beleza, restaurantes, farmácias, padarias, né? Enfim, tipos de comércio, tem um montão de tipos de comércio. É, vende sapato, vende chapéu, né? Boné, essas formas de comércio, tá bom? São os tipos de comércio. Eu coloquei aqui algumas, olha cada imagem legal. Então, você tem aqui o shopping, que é uma forma de comércio dentro deles, várias lojas diferenciadas. Tem loja de sapato, tem aqui, ó, loja de alimentação, você tem loja de perna, roupas, olha, brinquedos, né? Hum, é legal ir no shopping ver os brinquedos. Você gosta? É, eu também gosto de ver lá os brinquedos que tem lá. Ora, os restaurantes é uma forma de comércio também. Esses restaurantes poderão estar dentro do shopping ou fora deles, né? Então, aí, ó, restaurantes é uma forma, um tipo de comércio. Outro tipo, ó, os postos de gasolina são tipos de comércio também. Onde você vai lá, abastece o carro, carro, onde você vai lá, enche o pneu do carro, né? E até lojas, que eles chamam lá de conveniência. São formas de comércio. Você tá lá vendendo docinhos, você vende lá chocolate, né? Aqueles postos de gasolina. Então, tudo isso aí, são uns tipos diferentes de comércio. E duas palavrinhas vão surgir aí pra nós. Então, veja, entendemos o que é comércio. Já vimos que dentro do comércio, né? Nós temos aí toda, os mais diferentes tipos, né? De lojas e tudo mais. Mas já vimos como é que abre um comércio a partir do CNPJ. E agora, os nomes que estão surgindo aí pra vocês. Olha lá, ó. Comerciantes e comerciários. Entenda que comerciante é o dono do estabelecimento. E comerciário é o trabalhador, é o funcionário dentro daquele estabelecimento. Então, você tem lá o comerciante, dono do estabelecimento, aquele que abriu, que é o detentor daquele CNPJ, daquele comércio. E você tem o comerciário, que esse já passa a ser o trabalhador, é o funcionário que tá atendendo. Então, por exemplo, você não vai lá comprar pão, aí uma pessoa te atende, ele é o comerciário, né? Aí você vai lá no caixa, é outra pessoa que atende, que é o comerciário. E o dono da panificadora ou a dona da panificadora, esse é o comerciante. Entenderam a diferença? Muito bem. Bom, é bem importante. Olha que imagem legal essa aqui, ó. É importante você ver lá que existe uma troca. A cidade tá produzindo determinados produtos e o campo está produzindo determinados produtos. E um, as flechinhas, ó, um tá vendendo pro outro. E é isso que eu quero dizer mesmo, né? A zona rural, ou campo, ele abastece as áreas urbanas, é? Porque ele produz alimentos, né? Ele tem ali a produção, por exemplo, do alface, do tomate, tem a produção da soja, pra fazer o óleo de soja, beleza? Então, tudo isso é o campo fornecendo para a cidade. Mas a cidade também fornece para o campo, principalmente através dos bancos, dos financiamentos. Aí, na cidade, nas indústrias próximas da cidade, fabricam seus tratores, plantadeiras, colheitadeiras, os caminhões, né? Veículos, enfim. O que no campo, nas cidades, nos centros universitários, a melhoria de sementes. Então, tudo isso a gente tem aí nessa divisão. Então, é importante a gente entender que existe uma troca, portanto, entre o campo e da relação de comércio entre campo e cidade, cidade e campo, tá? Vamos fazer uma atividade? Acompanhe comigo. Em alguns bairros, podemos encontrar uma vez por semana as feiras livres, com barracas e feirantes, vendendo vários tipos de alimentos, frutas, verduras, legumes, queijos, doces, salgados, pipocas, carnes, defumados e aí por diante. Na sua opinião, esse tipo de comércio é importante? Justifique sua resposta. Olha, que pergunta legal, né? Fazendo aí uma lembrança importante das feiras, aqueles pastéis deliciosos das feiras aí dentro dos bairros. Capriche na sua resposta, capriche na letra e aguardo vocês com uma possível resposta. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto